caixa de som HP modelo DH66002 RGB A entrada de som da caixa para amplificar é esse conector P2 originalmente a alimentação através de USB é só colocar uma alimentação e a rede elétrica passando para 5 volts USB a caixa já está conectada na energia elétrica não está conectado a entrada P2 no botão principal liga a caixa desligue a iluminação e liga a iluminação Como nesse caso foi colocado um receptor Bluetooth internamente vamos usar a entrada P2 vamos usar a conexão Bluetooth vamos até as configurações do aparelho ativar e ele achou o receptor que está lá interno na caixa já conectado vamos montar um pouco o volume aqui vai abrir um player de música no smartphone aqui está eu vou até os dois eu vou botar um 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 Fazendo a equalização. 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 mais de potência, tornando o som mais alto e mais nítido na caixa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é o que eu vou tentar realizar agora, a instalação de uma placa interna de Bluetooth. Oferecendo mais uma opção de amplificação para essa caixa da HP. Primeiro vou tirar esse potenciômetro, quer dizer, esse botão de volume aqui. Vou retirar essa tela de proteção. É lógico que ela não sai tão fácil assim. Precisa ter um tipo de ferramenta para tirar. No caso, eu utilizei uma espátula. E tentar chegar ao circuito para conseguir a alimentação. E um local para fixar a placa de recepção Bluetooth. Para a caixinha da HP. Retirado oito parafusos Phillips e mais uma porca. do eixo do eixo do botão aqui. E é só puxar agora que a caixa abre. Nada muito sofisticado, porém funcional. Pela aparência, isso não é um encoder. É um potenciômetro mesmo. Um potenciômetro duplo. Essa minúscula placa é o amplificador. Vamos procurar agora um espaço para fixar a placa. De recepção Bluetooth. Ligar a alimentação dela e a entrada de canais. Conexão do fio da placa do receptor Bluetooth. Na placa da caixa HP. Foi bem fácil, porque já tem tudo escrito na placa. Em ambas. A bateria aqui, esse fio amarelo. O VDD ali. Que é a entrada de voltagem do conector. O verde aqui é o terra. GND. Depois tem a entrada auxiliar 1. E a entrada auxiliar 2. Com um pouco de sujeira aqui na placa. Azul e verde também. Que é a saída de som do receptor Bluetooth. Na entrada auxiliar da placa. Feitas as conexões. Só falta fazer a fixação. Que provavelmente vai ser aqui. Ou aqui. Que é embaixo da placa. Embaixo da caixa. A ser fixo com. Uma dupla face. De boa qualidade. Depois de tirar a oleosidade do plástico. Com óculos de opropílico. Aplicar a dupla face. E fixar a placa. Mais do que isso. Não tem necessidade. Porque a placa é muito leve. A caixa isolada. Na parte de grave. Com a parte de. Onde fica a placa e conexões. Essa porca realmente não precisa tirar. Para desmontar a caixa. Ela só segura o potenciómetro. E a placa. Na caixa. Então vamos a fixação. Posteriormente. Vamos aos testes. Placa receptora bluetooth. Já fixada. Vamos conectar o aparelho. Para ver. Iluminação acionada. Vamos então. Pegar o smartphone. E. Sincronizar o bluetooth. Vamos em bluetooth. Acionar o bluetooth. Já achou. XYBT MINI. Nome da placa. Da conexão. Apertar em cima. Para conectar. Já deu o tom. De conectado. Vamos selecionar uma música. Dime da placa. Vamos lá. 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 Vamos lá.